Falando da segunda vinda de Cristo, eu recebi uma pergunta de uma jovem em razão de um vídeo do doutor Rodrigo Silva e ela disse o senhor é amigo do Rodrigo, como é que o senhor pensa a respeito dessa questão da segunda vinda de Cristo? Digo de fato, eu conheço o Rodrigo, nós fizemos uma viagem em 2019 a Israel eu já tinha ido algumas vezes a Israel, mas essa foi a melhor o Rodrigo é uma pessoa muito competente, muito capaz ele é um estudioso e nós somos amigos eu tive a oportunidade de fazer com ele um encontro aqui numa fazenda em Jaguara e Aiva com um grupo e foi muito precioso, mas a gente não pensa igual em muitos aspectos aliás, eu gosto muito da expressão de Santo Agostinho quando ele disse, no essencial, unidade no não essencial, liberdade e em todas as coisas, caridade, o amor então, a gente não precisa pensar igual além do que, a questão escatológica ela não pode ser determinada de uma maneira que a gente acha que é desse jeito eu gosto muito de uma frase que eu tentei, perguntei aí até o chat GPT, a Luzia, cada um deles dava uma ideia que é escatologia é uma doutrina que se escreve a lápis por que escreve a lápis? porque as coisas vão acontecendo e nem sempre nós podemos definir aquilo que estamos dizendo agora nesse assunto, nós já tivemos datas marcadas para a vinda de Cristo e elas não aconteceram então, nós temos pontos de vista que precisam estar dentro daquele padrão do Senhor quando Jesus disse, mas a respeito daquele dia ou daquele tempo, daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus nem o Filho, senão o Pai alguns mistérios que estão guardados em oculto como o mistério da redenção foi guardado em oculto então, o que nós precisamos não é ficar discutindo sobre esse assunto o que nós precisamos conhecer é aquilo que é revelado o mistério que esteve oculto e que foi revelado qual é esse mistério? é a obra do Calvário esse é o essencial o que as pessoas precisam saber não é quando Jesus Cristo vai voltar se Ele vai voltar uma vez ou duas vezes o que precisamos saber é que Jesus Cristo veio a esse mundo é que Ele assumiu a nossa causa é que Ele morreu uma morte que não era dEle aquela morte era a minha, era a sua nós é que precisávamos morrer Ele não só morreu para nos perdoar os pecados mas Ele morreu para nos incluir juntamente com Ele há uma união nossa com Cristo para que nós ganhemos uma nova vida na ressurreição este é o tema que deve encher o nosso coração agora, com relação ao ponto de vista se Ele virá uma vez ou duas vezes nós temos aí uma discussão teológica entre várias pessoas tem um grupo maior que crê de um jeito outro credo, outro eu gosto até de uma certa história mas uma ideia que foi levantada de que quando houver o arrebatamento o pré-milenista o amilenista o tribulacionista o pré-tribulacionista o pós-tribulacionista vão estar todos no elevador dizendo, eu não disse eu tinha razão eu não disse eu tinha razão cada um vai estar dizendo eu tinha razão o que importa é que naquele dia todos aqueles que nasceram de novo que foram feitas novas criaturas em Cristo Jesus todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Salvador serão levantados e irão morar para sempre com o Senhor essa é a ideia que o apóstolo Paulo nos diz que nós estaremos para sempre com o Senhor a pergunta queria talvez provocar uma discussão mas nós vamos procurar a solução a solução é Cristo em vós a esperança da glória isto resume o evangelho de Jesus Cristo e eu gostaria deixar aqui o meu abraço aquele abraço de sempre aquele abraço de coração para coração não se esqueça Cristo morreu e ressuscitou para ser a nossa vida até a próxima Música Música Música